Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer clorogel. 500 ml de clorogel, se você for comprar em qualquer atacadão da vida, você não vai comprar por menos de 12, 15 reais, alguns chegam até 20 reais. Então, um litro de clorogel, na verdade, vai sair em média a 25 reais. O clorogel é um produto essencial para você fazer a limpeza de banheiros, principalmente nessa época de coronavírus. E ele vai dispensar a lavagem do banheiro, né? Que hoje em dia está muito difícil você arrumar o ciliar aí. Então, assim, vai diminuir bastante, porque é um produto muito potente para você passar no vaso e no chão, né? E nos ralos. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de 5 litros de água sanitária, qualquer marca. Você vai precisar de 250 ml aí, de 200 a 250 ml, eu coloco um copo, de Lauril. Esse Lauril, você vai comprar pela internet, você pode comprar que ele chega, ele vai custar... 500 ml de Lauril custa 10 reais, e vai usar aqui, dos 200 a 250 ml, eu coloco um copo de abo verde, tá? Eu uso esse aqui, porque é mais prático, tá? Você também pode usar a barrilha da piscina. Dissolver duas colheres de barrilha bem cheias no copo de água, que vai fazer o mesmo resultado. Então, é isso aí. É só você misturar, já coloquei os 5 litros aqui da água sanitária, e você vai colocar o Lauril. Tá? O Lauril, e dá uma mexida, né? Pra que que você vai trabalhar com o clorogel? Ele vai ajudar muito na limpeza, ele realmente acaba com bactérias, faz uma limpeza boa mesmo. E ele não é líquido, ele é mais pro gel. Então, na hora que você despeja ele no chão, fica mais fácil você trabalhar nos vasos também. E agora você vai colocar o diabo verde, tá? Você vai ver como já vai dar... Ele já vai ficar parecendo um gel, ó. Tá vendo? Ele já incorporou bastante, ó. Olha a diferença. Ele já se tornou um gel. Ou seja, a água sanitária, que é o cloro, né? Ela virou, se transformou num gelzinho, tá vendo? Quando você colocar ela no chão, ela não vai estar tão líquida. Vai ter um potencial maior. Tá vendo? Viu aqui? Se você quiser um pouco mais grosso, você coloca um pouquinho mais de abo verde, um pouquinho mais de lauril. Mas aqui já é o suficiente pra você trabalhar, tá? Com esse clorogel, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa descansar um pouco. Aí, esse clorogel, você vai fazer um furinho nas garrafas, tá? Você vai pegar, colocar, fazer um furinho nas tampinhas de garrafa. Colocar ele numa garrafinha. E aí, vai ficar fácil você despejar nos vasos, sabe? Eu vou colocar o clorogel aqui e vou mostrar pra vocês como que eu trabalho. Aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês. Vou colocar, fazer essa experiência aqui, pra vocês verem a textura do clorogel, ó. É quase a mesma. Vou deixar ele um tempinho a mais, ele vai ficar mais grossinho, tá? E agora, vamos mostrar aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Vou jogar aqui pra vocês verem. Como que ele fica, né? Ele não esparrama tão fácil, tá vendo? E agora, vamos lá no... Bem, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, como que ele funciona, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui no vaso, ó. Você coloca e ele despeja de uma maneira que vai realmente limpar seu vaso. Então, aqui, claro que eu vou tirar esse rótulo de Coca-Cola e vou colocar clorogel, né? Só pra explicar que se você fosse comprar 5 litros de clorogel, você gastaria 120 reais. Sendo que ali, comprando os 5 litros de Queboa, que equivale a mais ou menos 12 reais, 250 ml de... Pessoal, olha aqui a textura dele, né? Ele fica bem um gelzinho. E só lembrando, se você fosse comprar 5 litros de clorogel, você iria gastar no mínimo 120 reais. Dessa maneira, a gente gastou no máximo 30 reais. Então, foi uma economia de 70 reais para um produto altamente importante nessa fase de coronavírus. Boa sorte, seu clorogel! Boa sorte, seu clorogel! Boa sorte, seu clorogel! Boa sorte, seu clorogel! Obrigado.